Olá meus amigos, hoje eu vou apresentar para vocês, estou aqui um Toyota Corolla XLI Motor 1.6 gasolina, ano 2009, um excelente custo benefício, um sedan completo de série, vamos aqui aos detalhes dele, ele possui 4 cavotas novas, aqui na parte interna o acabamento é revestido em tecido, ele é completíssimo, possui trio elétrico, dê uma olhada, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, você tem abertura interna do tanque de combustível e porta-malas, tapetes originais de fábrica, também possui soleira, os bancos são revestidos em tecido, um veículo que expressa um alto nível de conforto, uma boa comodidade a uma família de 5 pessoas, mas não deixa de lado bom desempenho e claro uma ótima economia que o motor 1.6 te traz dá uma olhada ali na quilometragem, lembrando que ano 2009 ele possui manual e chave reserva, também tem airbag duplo, freios ABS, proporcionando uma melhor segurança, direção hidráulica, ar-condicionado, ar quente, desembaçador, o som é o original MP3 player, câmbio automático com modo manual, aqui você tem os porta-objetos, dá uma olhada vamos ali a parte traseira agora meus amigos, caso você queira saber o preço deste carro, acesse vocedecarro.com, lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores lembrando que fazemos trocas e financiamento, acesse e envie sua proposta vamos aqui a parte dos passageiros agora, dê uma olhada no amplitude que o veículo tem a oferecer, dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, dê uma olhada os detalhes, veículo impecável um Corolla versão XLI 1.6, ano 2009, vamos aqui ao porta-malas do veículo, note a amplitude que ele tem a oferecer é outro grande trunco deste sedã, é um excelente espaço interno no porta-malas, uma ótima amplitude lateral, boa abertura o veículo também possui o step, as ferramentas todas em ordem aqui na parte traseira você tem sensor de estacionamento, também possui engate é, meus amigos, está procurando um sedã completo de férias, um veículo de alto nível de tecnologia um carro que pode proporcionar um bom conforto, oferecendo bem um conforto para uma família de cinco pessoas este é o carro para vocês, estou aqui um Toyota Corolla XLI 1.6 gasolina, câmbio automático, ano 2009 está vendo aqui na Classific Carros, rua Carolina Florencio, Guanabara, em Campinas meus amigos, esta é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos embreloja vem